E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com nossa seriezinha maravilhosa de Reward Se você gosta, por favor, deixe seu like, tá? Isso é muito importante Não esqueça também de se inscrever no canal, jogar com seus amigos, que vocês ajudam demais aqui no canal, tá? E bem, meus queridos, vamos lá, tá? Bem, comenta sobre algumas coisas que vocês me falaram A primeira delas é que aqui, tá? Na minha zona, né? De transição aqui, onde as galinhas passam e abrem a porta, né? É para eu tirar essa região aí da portinha aqui, né? Para as galinhas não passarem na porta Por quê? Porque, na verdade, não é interessante as galinhas abrirem a porta Já que quando tiver alguma invasão ou algo do tipo, as galinhas podem abrir a porta e os inimigos passarem, não é mesmo? E se isso acontecer, eu estou no pau do goiaba Na verdade, aqui ó, eu já tirei a porta, né? Não tá a porta ali mais Na verdade, tá até meio estranho, porque, enfim, né? Eu coloquei uns negocinhos ali diferentes Mas, enfim, ó, agora eles não podem passar mais pela porta e abrir a porta, tá? Minhas galinhas, então, elas vão poder passar somente por aqui, por dentro mesmo Inclusive, vocês falaram que mesmo se a galinha passar em cima da armadilha A chance da armadilha desarmar é muito baixa Então, eu não tenho muito para preocupar com isso E vocês também falaram que eu tenho que adotar estratégias, né, mano? Porque até agora, galera, a única coisa que eu estou fazendo, de fato É usar a estratégia mais simplista de defesa possível no jogo Até porque o jogo, ele não está difícil, tá? Eu estou jogando na dificuldade média com o Storyteller Cassia, né? Acho que é Cassiana mesmo, né? Cassandra, na verdade, né? Que, basicamente, a Cassandra, eu gosto dela porque o jogo vai ficando mais difícil É uma curva progressiva, né? Então, enfim, o jogo vai ficando cada vez mais difícil E digamos que é a maneira mais justa Porém, muita gente gosta também do Randy, né? O Randy, ele é aleatório Tipo assim, acontecem eventos aleatórios No início do jogo pode ter um ataque muito absurdo Assim como no fim do jogo pode ter um ataque muito fácil Enfim, né? É um bagulho muito aleatório Os eventos são aleatórios Não importa muito se você está bom ou ruim Ou qual o tempo do jogo que você está Então, ele é legal também Mas eu prefiro, por enquanto, continuar com a Cassandra, tá? Até porque esse aqui, galera, está sendo o meu primeiro save de reward Em anos, tá? Tem muito tempo que eu não jogo o jogo Então, tipo assim, eu já comecei como pelado, né? Se o jogo estiver muito fácil Eu vou aumentar aqui para Aspero, tá? A Cassandra Ou seja, o nível de futebol vai aumentar mais rápido E as invasões vão começar a ficar mais difíceis Mas, por enquanto, eu vou deixar no médio mesmo, tá? A minha intenção é justamente No início era jogar no médio jogo Justamente por eu ter tido um início muito fudido, tá? Eu comecei pelado Vocês têm que lembrar disso Eu comecei sem nada Eu dei uma sorte muito grande na série, tá? E eu joguei bem também até, né? Eu tomei algumas decisões boas no final das contas É... Obviamente eu cheguei a voltar no save, né? Lá no nosso primeiro ataque, inclusive Mas... Enfim, até que a gente foi até bem, tá? A gente foi até bem Mas enfim, o que eu vou fazer aqui então nesse episódio, galera? Basicamente eu já pretendo começar a planejar Uma back... Uma backline, digamos assim, né? Ou seja, uma defesa Um... É... Pra... Pra caso os inimigos passem, né? Da... Das minhas armadilhas O que vai acontecer, inevitavelmente, tá? Isso vai acontecer em algum momento É... Essas armadilhas aí são só como primeira linha mesmo Inclusive vai começar a vir inimigos que eles conseguem minerar, né? E tudo mais Então a gente tem que pensar nisso aí É... Eu já tô pensando mesmo Eu já vou fazer turret, tá? Inclusive eu tenho um mod aqui que adiciona um monte de turret Que eu posso usar também, talvez, tá? É... Ele não tá ativado ainda Eu extended turret Mas eu sempre usei ele E ele é um mod muito bom Ok? Tem gente falando aí também do mod de... De ter filho É o seguinte, galera O mod de ter filho, mano Eu não curto tanto Até pelos feedbacks que a galera já deram dele Porque vira praga É... É muito difícil É... Na verdade dificulta muito o jogo Essa é real Porque... Além de... Tipo assim Porque eu não sei se você sabe Mas o reward ele tem um limite de colono, né? É... Além de chegar no limite muito rápido Você tem que cuidar da criança e tudo mais Quando ela nasce Depois que ela cresce A habilidade dela geralmente é muito ruim Então... Enfim, né, mano? É... É meio complicado, tá ligado? Eu prefiro ficar de boa mesmo no jogo assim Que é mais equilibrado, né? Do que... Enfim O galera começa a ter mais filho que é coelho Tá ligado? E aí você não consegue controlar Esse é o grande problema Você não consegue controlar a reprodução Isso é complicado, tá? Enfim A gente tá tendo aqui agora um pedido, né? Por... Olha Célula de potência vanométrica Que isso, velho? Eles pediram três espadas longas Qualidade normal ou melhor Tá ótimo, tá? A gente consegue fazer isso fácil De boaça, tá? Mas... Enfim, cara Eu vou ver quem que me impediu isso Não sei Deve ter sido as tribos Pra falar a verdade Deve ter sido a aldeia da tribo Aqui em cima Geralmente é eles que pedem Essas armas mais arcaicas Assim, né? Esse tipo de coisa Ah, nem foi Nossa Foi uma cidadezinha Que eu nunca vi na minha vida, cara Ela é bem... É Barrolândia Olha o nome da cidade Terra dos Barro Mas beleza então, tá? A gente vai tentar fazer essas espadas Não tem problema Até bom também, né? Que a gente já começa a melhorar Um pouco mais As habilidades do povo aqui E provavelmente Quem vai fazer essas paradas Vai ser o melhor aqui Na forja, né? Que no caso é o Thiago Mano, o Thiago é o melhor Que tem na forja, cara Ele é o melhor pra produzir Tudo quanto a A aqui, tá? É o Thiagão, mano O Thiagão é top term mesmo, velho O cara é foda E ele tá pegando aço Pra fazer a espada Galera, vou falar a realzinha Pra vocês, tá? Eu não gosto muito de usar aço Pra fazer esses bagaços não, cara Eu vou usar... Mano, nossa Mas é o pior que... Ó, eles não falaram Que tipo de material tem que ser, né? Deixa eu ver aqui Eles falaram o tipo de material Que tem que ser E outra coisa A gente tem que salvar Esse carinha aqui também Eu tô esquecendo disso Nesse episódio Eu vou ver se eu consigo ir lá Mas eles falaram O que tem que ser? Espada longa de qualidade Não, eles não falaram De que material que tem que ser, tá? Então, foda-se Eu vou fazer de madeira, tá? Eu vou fazer de madeira Obviamente Eu não vou usar aço Pra fazer isso Nem fodendo, mano Vai nem fodendo mesmo, tá? Muito mais de boa Madeirinha mesmo e tal Lá, vai lá Faz-se suave Demora muito, inclusive, né? Mas o cara é bom de fabricação, galera Ele vai conseguir fazer uns bagulhos Da hora pra gente Sem contar que a gente ainda tem Uns caras bons também de fabricação Aqui, se eu não me engano É o Timur, não é? Ele é bom de fabricação também, cara Esse cara vai ser muito bom pra gente Mas enfim Eu vou só esperar ele então Fazer essas espadas aí E eu já vou tentar mandar eles Eu não sei se... Mano, eu mando a galera Vim aqui Na volta ele passa aqui Ou se eu mando vir aqui primeiro Depois eu vou ali Porque aqui ainda tem tipo Um monte de dia ainda, né? Pra eu ir lá e tal Ah, maravilha A resistência do Timur foi quebrada A gente já pode começar a recrutar ele Muito bom, senhor E a minha defesa aqui ainda não acabou Porque eu tô focando aqui na... Na clínica, né? Mas enfim Eu vou esperar aqui então O próximo dia, provavelmente, tá? Opa! Um pedaço de esposa nova caiu Isso é muito bom, cara Isso aqui geralmente dá muito componente a aço Maravilha Uma coisa que eu tô vendo também É que as minhas plantinhas aqui Raiz de cura já estão quase prontas Eu tô com bastante raiz de cura, inclusive Mas sempre é bom ter mais, né? Inclusive o negócio que é bom fazer É justamente botar a galera Pra colher aqui Essas frutas silvestres Cara, isso é uma coisa boa De fazer sempre, tá? Ainda mais agora, velho Nessas últimas atualizações Que eles adicionaram Essas raiz de cura selvagem Antes não tinha, né? Agora tem, mano Compensa demais, velho Compensa demais fazer isso, cara Então vamos lá Vamos colher todas essas raiz de cura aí Quanto mais melhor, né? Depois seria interessante Eu colocar essa raiz de cura Na verdade dentro do... Da geladeira Pra falar a verdade, tá? Porque elas apodrecem Demora muito Muito tempo Mas apodrecem Opa! Maravilha O Timur foi... O Timur foi pego, moleque Haha! Aí sim, hein, moleque E o Timur vai receber o nome Do patrãozão nosso também, né, galera? Obviamente, né? O patrãozão nosso aqui Quem que vai ser o nome desse cara? Quem vai ser o contemplado? Fatique! Sim, o querido Ícaro Que inclusive tá presente Nas minhas lives lá também Direto e reto no Twitch Inclusive ele faz live também Conselho vocês a darem uma olhada No canal dele Tá aí, ó Sempre me apoiou, cara Muito obrigado aí pelo suporte, tá, mano? Você é foda Muito obrigado mesmo E agora você tá na série, cara Tomara que você honre Inclusive você tem umas habilidades Interessantes aqui, viu, cara? Principalmente de fabricar, mano A habilidade dele de fabricar É, ó... Top! Inclusive, na verdade Eu vou colocar ele Pra fazer costura E fabricar O Thiago também vai ficar Focado pra costura E fabricar a ação Porém É... Vai ficar os dois, né Disputando Porque o Thiago e ele São muito bons Os dois vão fazer As paradas Por exemplo Se eu tiver que fazer roupa E produzir arma Ao mesmo tempo Os dois vão ficar Rebezando ali a tarefa, né? Os dois são muito bons Então Vamos dar uma olhada aqui Agora nas espadas Eu sei que eu tô produzindo espada Eu preciso de espada Qualidade normal, né? Provavelmente eu já devo ter conseguido Alguma aqui Deixa eu ver É, já consegui uma boa Deixa eu ver o dano Não, o dano dela é horrível, né, mano É madeira, cara É madeira É óbvio que é horrível É madeira, cara Não tem como, né, velho Não tem como Ah, outra coisa também Que vocês falaram É pra me olhar, né? O tipo de arte, mano Eu não sei se vocês É... Se vocês sabem Mas quando você constrói Uma escultura no jogo Tem como você olhar A descrição dela Aqui, ó Poker É... É uma peça De dois filósofos Meu Deus E acrobatas Comendo nabos juntos, né? É como você meio que vê O que que elas significam É muito louco isso, né? Essa peça É... Hã? Space Beards A Deception Of Several Talos De Aipos Talos de Aipo É um negócio muito louco, tá? As descrições Muito bizarras Intestinos Olha pra você ver Que negócio bizarro Peraí, é um trem Muito bem Sem banho em cabeça É gerado aleatoriamente, né? E não tem nada a ver Com o visual mesmo Da obra de arte Enfim, né? Deixa isso estranho Bizarro ali Mas... Vamos esperar aqui então O cara acabar as espadas E o Tiagão Ah, inclusive na verdade Seria muito bom Já fazer uma armadura, né? Cara Putz, verdade, mano Seria muito bom Já fazer uma armadura de placa, galera Tipo, bom mesmo Inclusive a armadura No caso eu ia fazer de aço Porque ia ser Pro uso de colono meu mesmo, né? Inclusive Ah, inclusive vocês falaram também Que o Eduardo Fez uma... Uma... Uma construção De obra-prima Eu não sei qual necessariamente Ele fez, tá? Não sei qual foi Deve ter sido uma... Aqui, obra-prima Cadeira Título formal Que que é isso, mano? 872V Sei lá 872V Que bizarro, velho Mas enfim Fez Nossa, olha a beleza do bagulho É 40 Inclusive isso deve ter ajudado bastante O cara ali Ser recrutado primeiro Do que esse Que já tem um tempo Que já tá aqui Ah, mas também Nossa Eu tô sem... Nossa Eu tava sem interação com ele, cara Putz, é por isso que esse cara Não tá sendo recrutado Tadinho, cara O cara tava abandonado Eu nem percebi, mano Mas, meu De boa A gente vai lá pegar ele, tá? A gente vai arrumar ele lá Então, enfim Próximo dia Eu ainda não acabei As espadas Eu sei Mas não tem problema não Tá? A gente vai mandar lá É... O Tiagão E a Lisa Tá? Os dois Como sempre A dupla dinâmica aqui Pra... Se aventurarem lá, né? Mano Cuidado Ó, Tiago Eu tô de olho no C, cara Tá? Eu tô de olho no C, cara Porque você pode estar furando meu olho Mano, você tá ligado? Tá lá E morre cedo É, fica ligado aí, parceiro E outra coisa Cadê minha armadura? Ela não tá aqui Eu acho que alguém Eu não sei se a Lisa ou o Tiago Tinha caído, né? Eu acho que dropou a armadura Então a gente vai ter que dar Mano, o jogo dá uma travada hard agora Meu senhor Tá? Ah, é por causa do... Mano, sempre quando algum visitante vai embora O jogo trava muito, velho É bizarro, velho Não sei lá por que isso acontece Mano, cadê minha armadura? Sério mesmo? Eu não sei Galera, ok Voltei aqui E uma galinha minha morreu, mano Um pintinho, tá? O urso matou, velho É, galera Isso vai acontecer, tá? Até porque eu tô usando lá de fora aqui Mas não tem problema Porque morre um nas 50 É assim que tá funcionando agora Mano, quantos galinhas eu já tenho, galera? Eu tenho 28 ainda? 34, olha pra você ver 34 galinhas Mano, eu tenho galinha pra caramba Eu tenho que começar a matar, tá? Eu vou começar a matar algumas aqui Principalmente galo, tá? Galo eu vou começar a matar É... E uma coisa também que vocês falaram É justamente pra eu subir aqui O nível da refeição boa Pra cima, pra prioridade Ser fazer refeição boa E não simples Muito obrigado por essa dica aí, cara É verdade, tá? Enfim, galera Eu vou começar a matar uns galos aqui Então, certo? É... Mano, eu tenho galo pra caramba, tá? Tipo, eu tenho bastante galo Tipo, bastante galo O que que é isso aqui? Tá? Selecione coisas similares Tá Aí vai selecionar só galinha, né, cara? Não, mas eu vou matar uns galos mesmo aqui, cara Vou matar esse Vou matar esse galo Galo tem uma porrada, galera Eu tenho uma porrada mesmo Vou matar uns 4 galos aqui Tá ótimo Eu tenho mais um monte de galo jovem Enfim, cara Eu não tenho porquê mesmo Ficar com essa porrada de galo A galinha, pelo menos Elas botam ovos, né? Quanto mais galinha Mais ovo eu tenho Mas galo Galo só come Depois que ele virar adulto Ele não tem porquê Ter mais de um, tá ligado? Não tá bom Ahn... Pra fertilizar os ovos, né? Enfim, então Ó, fatia que falhou Enquanto eu construí... Ah, mano Porra, porra Fazia que falhou Não falha não, cara Não pode falhar Mas enfim, galera Vamos aqui então Fazer a caravana Pra salvar esse cara aqui, tá? Depois eu vou vir aqui Levar as espadas Pra essa barrolândia ali Tá? E... Inclusive eu botei Um colete Que o fato é que tava usando No Thiago, tá? O Thiago agora tá usando Um coletão aqui Do cara É... Isso meio que Melhora um pouco Com essas circunstâncias E a armadura Inclusive eu achei Equipei na Lisa Era outro cara Que tava usando Mas agora a Lisa tá usando Vamos lá Thiagão e Lisa Dupla dinâmica Avante E basicamente Então pra comer Levar pra comer Eu vou levar aqui Batata, tá? Acho que eu vou levar Batata mesmo É a melhor opção Tá? Dura muito, cara Tipo, dura pra caramba E tudo bem que É tipo, é pesado, né? E eu não posso esquecer De trazer de volta Tá? Pelo amor de Deus, mano Vamos lembrar dessa vez De trazer as batatas de volta E outra coisa, né? Vamos levar aqui Pelo menos umas 15 Umas 10 raízes, né? Tá ótimo Passando de bom É... Galo não Ah, tem até os galos mortos ali Que eu matei já É... Acho que agora tá de boa Né? Só isso mesmo Não precisa de muita coisa De fato E vamos que vamos, moleque Ah, tem que escolher a rota, né? Tá, vai demorar quanto tempo? 1.3 dias Nossa, muito rápido, né? Isso é porque eles estão inteiraço E o bom é que o Thiago e a Lisa Nenhum dos dois tem problema de costa Ou alguma coisa que atrapalhe o movimento Então eles são muito, muito eficientes mesmo E outra coisa, né? As minhas camas aqui, no caso No hospital ficaram prontas Eu só tenho que colocá-las como medicina, né? Porque elas estavam como cama normal Os caras estavam dormindo ali Como fazendo de quarto o bagulho, tá ligado? Mas agora tá de boa Muito bom, velho Muito bom mesmo E a beleza aqui, inclusive Deve estar muito boa Por causa do... Da obra de arte Que a gente tem ali, né? Falando de obra de arte Seria interessante eu já fazer mais Ah, na verdade A gente já tá fazendo mais O Lino tá aqui Agarradão na obra de arte Apesar de que eu vou te falar a verdade, mano Ele não é bom de obra de arte, não, tá? Mano, o cara é um lixo, velho Ele não tem nada de bom em artes Mas beleza, né? Melhor que fazer nada Maravilha Os caras já tão viajando já Eles vão pegar a estrada Muito bom Pé na estrada, moleque Ok, vamos que vamos E na minha base aqui Realmente já não tem muito o que fazer, né? O que eu vou fazer É justamente planejar aí A minha... A minha estratégia de defesa Que com certeza vai ser uma backline mesmo Bem simples, tá? Eu vou construir aqui Uma região Que vai ficar como Tipo, backup, né? Provavelmente... Eu posso construir duas coisas, na verdade, né? Eu posso usar o mod que eu tenho aqui De Ambrissure Que seria basicamente fazer uns bunkers fechados, né? Com buraco nas paredes Para as minhas torrentes atirar Ou eu faria O do jogo mesmo, né? Que é saco de areia Mas falando a verdade Eu prefiro isso aqui, tá? É caro gastar bastante recurso Mas pelo menos tem como É mais resistente, né? E tudo mais Enfim Mano, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, mano Você tá per... Mano, pelo amor de Deus O... Mano, o bicho tá apanhando Pro esquilo, velho Ô Eduardo, me ajuda, velho Mata esse bicho aí Pelo amor de Deus Nossa, mano Você morreu Mano, se você perder pro esquilo Você some da minha frente Mentira, não some não Isso é importante pra mim Mano, pelo amor de Deus Mata a porra do esquilo Valeu Porra, velho Olha lá, mano Ainda arranhou o cara tudo, velho Meu Deus do céu, viu, mano Outra coisa Se eu achar uma... Uma coração pra fazer transplante Eu vou fazer, tá, galera? E outra coisa, tá? Se eu começar a encontrar Alguns... Alguns... Prisioneiros Algumas pessoas Que eu não quero recrutar Que já vai começar a acontecer Já que eu tô com bastante gente Na minha colônia Eu já não tô precisando de tanto Assim, mas, né? Eu vou começar a tirar O órgão deles E depois mato os caras Tá ligado? É... Eu vou começar a, tipo Farmar mesmo Usar os caras Pra conseguir o órgão Tipo rim, pulmão Essas paradas que geralmente Dá problema nos colonos É maldoso É Mas funciona Tá? E eu vou ter que fazer, mano Querendo ou não Ou é eles ou é eu, né? Ou é eles ou é eu Depois também tem como fazer O órgão artificial Mas, enfim, né? Pegar o original Às vezes é melhor Né? Não... Ai, caralho Mas, enfim, galera Vamos esperar aqui, então Tá, galera? Chegar lá e tal E eu já vou começar A planejar aqui, inclusive A minha... A linha de backup Aqui, né? Na defesa Ok, galera Seguinte A minha caravana Chegou lá no lugar, tá? Que a gente tá lá Pra resgatar o prisioneiro Nem sei se o cara É bom ou não Tá? Mas, enfim A gente vai resgatar Chegamos lá já Vou vir, inclusive Se eu consigo pegar Umas turrets E aqui eu já comecei Já a... A fazer A minha linha de backup Aqui, né? A linha de trás Da minha defesa Vocês podem ver Essa parede que eu tô construindo Não é uma parede É o embracement, tá? Basicamente É uma parede com furos Pra você atirar Você consegue pegar a cobertura E ela é muito resistente Porque eu tô fazendo Ela é de mármore, tá? É um mod que eu uso Ele é muito bom, tá? Sempre usei esse mod também Então, enfim Eu vou fazer tipo Como se fossem Uns bunkerzinhos mesmo, né? Só que aberto Atrás, no caso Porque, enfim, né, mano? É até bom, na verdade Eu deixar aberto Atrás Porque caso o inimigo Consiga dominar ele Ele não usa a favor deles A não ser desse lado de cá, né? Mas eles não se trancam lá dentro Enfim Então aqui a gente vai colocar Turret, entendeu? A gente vai colocar Os nossos caras Posicionados pra atirar e tal Enfim Todo esse tipo de coisa Nesse lugar aqui Foi até melhor, tá? Aqui foi melhor Porque a distância Entre onde eles vão entrar, né? E aqui ficou grande Agora Aqui não ficou tão bom Porque ficou apertado Então pra mim O que melhorasse a situação Eu tirei aqui Um bocado bom De pedra Não sei se vocês observaram Mas eu minerei aqui Alguns cantos Por que eu minerei os cantos, né? Aqui também eu minerei Justamente pros inimigos Não terem cobertura Basicamente se os inimigos Entrarem por aqui Ou por aqui Eles não vão ter onde Se esconder, tá? Eles não tem cobertura Então A coisa ideal é isso aí, tá? Eles não terem cobertura E quando eles saírem Eles terem de cara Com a galera E levando tiro até Todo mundo tá morto Tá? Essa é a questão Inclusive não tem árvore também, né? O que é muito bom, né? Não tem árvore mesmo Fica meio que Como se fosse uma terra de ninguém, né? Naquelas guerras de artilharia Que tipo assim Não tem nada Entre uma trincheira e outra É tipo assim Só sorte Tá ligado? Você tem que rezar muito E outra coisa A primeira pontação nossa aqui Já tá dando lucros já, ó O nosso algodão já tá Já tá saindo aqui já Os primeiros já Isso é bom, né? Agora eu acho que vai começar A ter bastante algodão pra gente Bastante pano E eu vou começar a usar carpete Nos quartos Pra melhorar o humor do povo e tal, né? Mas enfim Vamos lá então A gente vai entrar aqui E ver como é que tá a situação Ó, já dá pra ver aqui Que tem um morrão gigante E dá pra ver Que que é esse Quez aqui, né? O cara que eu tenho que pegar Bem, ele é bom de artes, tá? Tudo bem Eu preciso de um cara bom de artes mesmo Não tem nenhum Muito bom em artes Eu tenho alguns bons em artes Mas não muito E esse aqui é bastante bom Ele é bom Ele tem algumas coisinhas boas Mas não é lá muita coisa boa Assim, não, tá? O bom também dele É que ela é criança otimista Isso é bom, tá? Tem algumas coisas dele aqui Que deixam ele um pouquinho mais topper Enfim Tem um cara aqui, mano Com uma metralhadora leve, velho O cara tá bizarro, mano Bizarro Eu sei lá O que essa metralhadora leve aí Vai fazer, tá? Eu realmente não sei Mas enfim É... Tirando isso aí, mano Tá meio complicado aqui, tá? Pra gente destruir aqui Inclusive tem um morteiro Ok? Um morteiro Duas turrets Um cara É, mano O negócio aqui tá bem pesado, tá? Bem pesado mesmo, mano Tipo Pra caralho Bastante Os meus caras chegaram por onde? Tá Eles chegaram por aqui, ó Dá pra ver ali, né? Uma turrets dos caras estão aqui Uma coisa que eu poderia fazer, por exemplo É justamente quebrar a linha, né? De transmissão Da turrets Pro... Pro... Pra bateria É uma opção que eu tenho pra quebrar Pra, tipo Tirar a turrets, né? Tirar a energia da turrets O foda é como é que eu vou fazer isso, mano? Porque eu teria que tá tenso, tá? Teria que tá tenso Uma coisa boa que seria de fazer É lurar os caras O foda é que esse cara aqui tem Seis munições de explosão, né, mano? Putz, e o cara é bom de morteiro Deixa eu ver Deixa eu ver se o cara é bom Ah, ele não é muito bom, não Tá? Menos mal, né? Então eu vou pegar aqui os meus caras E vou vazar aqui, mano Não sei se eles já vão atirar em mim Fala a verdade É, já vão atirar É bom então ficar perambulando Até o cara usar todas as munições Fala a verdade, viu? Fala bem a real Pra ser até bom ficar fazendo isso Porque senão vai dar ruim, tá? Uh! Nossa senhora Foi quase, hein? Tá, o cara ali das metralhadoras Tá chegando Ai, caralho Pega a cobertura aqui Vai, 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 vai Boa Aqui o cara ainda vai tirar, né? Quantas munições ele tem? Tem mais duas Tá, visitante Aonde teve visitante? Foi aqui não, né? Não era tão bom senhor, não Tá, falta mais uma só? É, só mais uma Só mais uma Ah, não, mentira Mais duas, né? Porque ele ainda tem mais uma ali Carregada Véi, o foda é essa Mano, essa turret aqui Que complica o rolê todo, viu? Fala a realzinho pra vocês, véi Essa turret aqui complica o rolê todo Uma coisa boa seria Eu vim aqui quebrar aqui, ó Pegando cobertura desse negócio aqui Mas tem esse cara de metralhador aqui, mano E ele é bom de tiro, tá? Ele é bom de tiro, véi Bem bom de tiro Tá, vou esperar o cara Usar o resto das munições dele ali, tá? Acho que vai ser a melhor opção Só pra ficar tranquilo Acabou, boa Então agora acabou de boa mesmo, né? E tal O ideal seria eu pegar esse cara na porrada, tá? Fala a real pra vocês O ideal seria eu pegar esse cara aqui Do esquema ali na porrada O foda, na verdade, é só o... Só o... A turret, né, mano? Tá uma fodendo turret ali, véi Nossa, que a turret ali tá destruindo minha vida Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar a volta aqui, tá? Mano, eu vou ser muito hardcore mesmo, tá? Muito hardcore Vou vir aqui Dá pra me destruir a bateria daqui? Tá, dá pra destruir a daqui Tá ótimo Já tá maravilhoso Tudo bem que eu não tô destruindo o cabo, tá? Eu sei Não estou destruindo o cabo Mas tá maravilhoso Tá, ok Já consegui destruir uma Boa Manda o cara pra cá, o Thiago Ai, caralho Levei uma facada nas costas, meu Ah, mas foi só contusão Pegou na armadura Ô, não, não, não Que isso, cara Tá louco Tá maluco Nem sei onde eu cliquei ali Pro negócio ir lá pra lua Hum, nossa O amigo dele matou ele Vocês viram isso? Tá, minha mulher levou facada Nossa, que bom Não pegou nenhuma facada Só levou contusão Valeu, vamos dar a volta aqui Inclusive, se eu quiser Eu posso até quebrar a parede, tá? Pra... Pegar o cara Boa, boa, boa Vai, vai, vai Pegou, pegou, pegou Eita porra Vai, moleque Eu confio, mano Ih, vacilou, hein O cara quis avançar Nossa, pior que ele tá com uma armadura Fudida também, velho Caramba, galerinha O cara tá com uma armadura também, mano Deixa eu ver essa armadura dele aqui, velho Armadura potente É bem diferente da minha Meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai, vai Caralho A Lisa tá quase caindo Merda A Lisa caiu Pega ele Vai, vai, vai Caralho Vai atrás dele, mano Não deixa ele escapar, não Hum, putz Ali ainda tem Tá, a Torch pode acertar o cara, tá? É que eu tô usando o cara como cobertura, basicamente A Torch é mais fácil acertar o cara que eu Boa, vai, vai, vai Vai, vai, Thiago Vai, porra, vai Nossa Senhora Pegou no escudo do cara, você viu? Boa, pegou no cara Pegou no cara, tiro Aê, boa, porra Boa, boa Ai, caralho Tá, deixa eu ver a Lisa aqui como é que tá Só contusão, né Foi só contusão Tá de boa, ela não tá sangrando nem nada do tipo Tá ótimo Maravilha, galera, conseguimos Caralho, mano É foda, velho É foda E muita gente falou aí também nos comentários, velho Que eu tô fazendo meio que uma colônia melee, né, mano Eu ainda não foquei em arma nem nada do tipo É porque eu não tenho arma boa, galera Eu não tenho arma boa, tá? Eu tenho umas armas fodidas lá, mano Entre usar arma fodida e usar melee, mano Eu prefiro usar melee, tá? Muitas vezes Melee, muitas vezes, é mais certeiro do que A não ser quando você enfrenta um cara que realmente tem uma armadura Tipo esse cara aí Se bem que esse cara com essa armadura aí que ele tem Inclusive eu vou pegar, tá, dele É... Ataque à distância é menos efetivo ainda, tá? Do que o... Do que o... O melee, mano É menos efetivo ainda, tá? Então, enfim Até vantagem aqui nesse caso Vamos colocar ela aqui, então Vou pegar as medicinas E vou usar o cara aqui, né Vou usar toda a sabedoria do cara aqui em medicina Que não é muito, inclusive É um lixo Pra cuidar dele A Lisa não pode andar A Lisa tá sem consciência, né? É, ela tá ruim Tá, tudo bem, mano Você vai ter que dar uma de médico aí, velho Eu sei que você é, tipo Você é um lixo de medicina Mas é só contusão Contusão é bem tranquilo de tratar Tá ligado? Realmente não tem... Não tem muito... Muito o que preocupar, não Ó, os caras completaram ali uma armadura de placas Muito bom Tá, eu só tenho que pegar esse cara aqui agora, né? Na verdade eu quero pegar essas duas turrets ainda, né? Uma já tá aqui reservada A outra eu tenho que pegar ali É, mano... Eu posso... Ah, eu posso reivindicar isso aqui, pô Putz, então é suave Se eu reivindicar Eu posso desinstalar ela, né? Ó, que bom Eu vou desinstalar ela então Pronto Aí eles vão ficar sem o bagulho Maravilha Mas primeiramente eu vou tratar ela aqui Pra andar mais rápido Tá tudo bem que o cara é um lixo Nossa, qualidade 0% Meu Deus, mano Você é muito ruim, véi Meu senhor Eu acho que é mais fácil eu esperar ela Ela acordar e fazer o tratamento Do que deixar o cara tratar, véi Cê tá maluco, mano Tá doido Cê tá doido Eita, pô O que aconteceu? Pinte... Ih, o pintinho morreu por urso Tá, esses ursinhos eu não tô gostando não, mano Esse povo tem que matar esses bichos, véi Os ursinhos tão matando tudo, véi Frango cru, mano Apodrece em 49 dias Como que apodrece em 49 dias o frango? Ah, é fungo cru Olha isso, mano A galinha morreu Agora eu não tô gostando disso não, galera Mano Eu vou ter que fechar esse povo aqui dentro mesmo, galera Não tem como não, tá? Eu vou ter que fechar a galinha ali Eu vou ter que fazer um galinheiro Essa é real, tá? Eu vou ter que fazer um galinheiro Senão vai dar ruim Vai dar ruim, mano Vai dar ruim demais Tá, o cara aqui só tem contusão também, né? Um pouco de desnutrição Relaxa, cara Relaxa Mano, ele não acaba, véi Ele é muito lento, mano Pra fazer curativo Mano, o cara é muito ruim Coma aí, seu lixo É pra você comer, mano Para de tratar os outros e come Pronto Mano, e o cara tá, tipo Muito, muito, muito fudido Meu Deus do céu Tá Enfim, galera Eu vou fazer o seguinte, então, tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui Ok? Próximo episódio a gente vai Mano, pegar mais uma massa de coisa aqui Se pá, tá? Se der mesmo eu vou tentar Ah, não dá, né? Só dá pra me desconstruir Mas eu acho que eu vou desconstruir essas placas Pegar componente Pegar metal Pegar tudo O máximo que eu consegui Só de pegar aqui Só de desconstruir essa bateria Já vai dar pra eu pegar turret Enfim Pegar o máximo de coisa aqui, né? Aproveitar a viagem E o cara também, né, mano? A gente vai resgatar ele Comida a gente tem, tá? Pra todo mundo aqui Eu trouxe uma porrada de batata Só não posso esquecer elas aí Enfim, vou encerrar isso por aqui Então, se gostaram, por favor Deixe seu like, tá? Se inscreva no canal também Deve os seus amigos Que isso me ajuda demais aqui no canal E ajuda também a série a continuar viva, tá? Isso é muito importante Então é isso aí, meus queridos Muito amizou todo mundo Até a próxima Tchau, tchau